Em 2017, a atriz Simone Zucato realizou um grande sonho. Recebeu um convite de Agnaldo Silva, o autor de Sétimo Guardião, para viver Liliane, no folhetim, seu primeiro papel no horário nobre. A personagem era uma das duas Betes que integrava o séquito de Mirtes, interpretada por Elizabeth Savala, contracenando ao lado de Paulo Miklos e Inês Peixoto. O que muita gente não sabe é que, dois dias depois do convite do autor, a atriz descobriu um câncer de mama. No entanto, ela escondeu a doença até a reta final da trama. Descobri durante um exame, fiquei preocupada e fui atrás. Peguei no começo, dei muita sorte, por isso só retirei metade da mama, disse Simone em entrevista a Ball. A atriz submeteu-se a uma cirurgia para a retirada do tumor e também a uma plástica para igualar o tamanho das mamas. Precisou passar por sessões de radioterapia, concluídas em janeiro de 2018. E começou o tratamento quimioterapêutico com medicamentos. Minha primeira reação foi ligar para o médico e falar, tenho uma novela para fazer e tenho que ficar boa em seis meses. Fui muito prática, claro que é difícil, tive medo de morrer até o convênio liberal hospital para cirurgia. Aquela parte burocrática, tive muito medo, chorava à noite, acordava assustada, preocupada, porque tinha uma doença que crescia dentro de mim. Mas foi tudo com muito mais tranquilidade, porque eu tinha a novela, destacou. Durante as gravações da novela, a atriz estava fazendo quimioterapia e sofria os efeitos colaterais da mesma, como náuseas, insônia e fadiga muscular. Porém, precisou aparentar que estava tudo bem para não precisar abandonar o seu grande sonho. E ela gravou até o fim. Se você gosta bastante dela, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10.